O veleiro russo foi construído na Alemanha em 1921. Batizado de Sedov e em homenagem ao explorador Jorge Sedov, foi a primeira embarcação do tipo a ter um motor instalado. A tripulação do veleiro é formada por cadetes, futuros oficiais de navegação, já que hoje a embarcação serve como navio escola. O veleiro tem 117 metros de comprimento, 15 de largura e 4 mastros. O Sedov fará a volta ao mundo. O único porto do Brasil que ele atracou foi o do Recife, pela sua posição estratégica. Daqui ele segue para Montevidéu. A viagem para o Uruguai será no domingo. No Recife, o público pode visitar o navio amanhã, das 10 da manhã às 5 da tarde.